Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Olha que delícia você aqui, toda gata, toda leoparta. Tô trabalhando na onça. Ela tá uma onça, essa garota. Vou até deitar aqui, Jess. Ai, você gosta, né? Eu amo. Eu já reparei. Jess, eu quero saber como é que tá essa vida de famosa, hein? Ai, tô acostumando, né? Porque pra mim é realmente tudo novo. Eu saí, literalmente, do total anonimato pro lugar onde todo mundo me conhece. Então, dá uma assustadinha, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. É muito carinho, muito afeto, muita atenção. É muita foto, é muito abraço, é muito, Jess, gosto muito de você. Jess, tava torcendo. Jess, você é maravilhosa. Todas palavras boas. Eu te vi no carnaval, que foi onde a gente se conheceu. E lá no carnaval, você tinha saído fazer o quê? Uma, duas semanas. E você tinha me falado que você não tinha ficado com ninguém. Já ficou? Não, não fiquei com ninguém. Por que você não deu no menino, naquele gatinho? Porque eu tava aqui gravando e fica feíssimo também. A galera fica comentando, você sabe, né? Como que o povo é. Mas você viu, passei o WhatsApp, quem sabe daqui... Terminar o programa. E posso falar? Ela trocou... Essa daqui, ó, trocou com todos. Não foi nem só com o vendedor, ó. Com o vencedor. Ela trocou com todos. Mas claro, eu tenho que analisar que eu tava com os olhos vendados. Não dava pra saber direito. Falei, não, gente, vamos organizar direito. Certo, certinho. Depois a gente vê, né, como que vai ficar. Me fala aqui uma coisa. Você tava lá na tua cidade agora. Tava. Você nasceu... Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E aí, cresceu no Goiás. E cresci no Goiás, em Valparaíso. E aí você foi, tipo, um dos primeiros meses, não é? De vida pro Goiás? Não. É porque, assim, minha mãe, ela engravidava lá na Bahia. Aí voltava pro DF pra trabalhar. E depois voltava pra Bahia pra ter o neném. E aí, com, acho que no máximo, dois anos, eu fiquei definitivamente no Goiás. Que aí foi quando eu comecei a morar no Valparaíso. Você já... Você tá com quantos anos? 26. 26. Você já namorou? Sério, não. Todos os meus relacionamentos foram, assim, duradouros, entre aspas, mas sem nenhum compromisso de, ah, estamos namorando. Ficava com a pessoa durante o período de um ano, um ano e pouco, mas sem esse compromisso de relacionamento mesmo. Por que você quis ser professora? Na verdade, eu não queria ser professora. Eu queria ser bióloga de campo mesmo, né? Atuar em campo, pesquisa, laboratório. Só que quando eu terminei a licenciatura, a gente tinha que fazer o estágio obrigatório pra concluir o curso. E aí eu fui pra sala de aula pra fazer só o estágio e depois eu ia terminar o bacharel e ia pra campo. Só que aí, na primeira semana que eu comecei a dar aula no estágio, eu já me apaixonei. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero dar aula. E aí, daí pra frente, eu falei, tá, então vou ser professora. Parece que eu não sei fazer mais nada a não ser dar aula. E agora? Você quer... Como é que você vai fazer? Agora eu me vejo nesse novo lugar, né? Da visibilidade, da publicidade, porque agora eu me tornei uma pessoa pública. Então eu quero aproveitar isso pra colocar a educação nesse novo lugar. Então eu vou continuar sendo a professora Gessilane, mas não nos modos tradicionais, né? Não quero continuar lá dentro da sala de aula, dando aula pra aquele grupo receito de alunos, mas que eu possa trazer o que eu sou enquanto professora pra esse novo lugar. E continuar falando sobre biologia, sobre o sistema educacional brasileiro, sobre a Libras, que é o que eu levei pro programa, mas agora na publicidade, né? Nesse lugar de... Como que você aprendeu Libras, Gess? Eu comecei a aprender Libras quando eu tinha uns 14 até 15 anos, que foi quando eu entrei no ensino médio. Na minha turma tinham alunos que eram surdos, então eu comecei a aprender pra me comunicar com esses alunos. Depois que eu fui pra licenciatura, eu tive a Libra como matéria optativa, que eu acho que deveria ser obrigatória pra todos os cursos. E depois eu tive dois alunos surdos, e aí quando eu tive esses dois alunos surdos, aí eu tive que definitivamente aprender. Aí foi aí que eu decidi fazer curso, fiz curso, fiz pós-graduação, e ainda continuo, né? Porque eu sempre falo que a Libra é como qualquer outro idioma, se você não praticar, você esquece. Então tem que treinar, treinar, treinar. Os teus alunos, eles tinham que idade? Entre 10 e 17 anos. E aluno acima de 18, tinha algum que te paquerava? Vários, vários. Principalmente quando eu dava aula no noturno, né? Que eu já dei aula pra educação de jovens e adultos. Então, tinha muitos alunos acima de 20 anos, né? Eu tive aluno de até 60 anos. Mas, esses alunos sempre vinham com uma piadinha, uma brincadeirinha boba. E você fazia o quê? Porque você é professora, mas a mulher é mais velha. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos, 21 pra 22. Então ainda tinha muito esse medo, né? Eu ficava um pouco constrangida, não sabia muito bem como lidar. Só que aí depois eu aprendi a usar isso ao meu favor. Então eu meio que entrava na brincadeira, mas já dando aquela cortada. E aí, daqui a pouco, eles entendiam que eles tinham que me respeitar no lugar que eu tava. Que ainda assim, a gente podia ter uma boa relação. Não, o respeito sempre. Mas não teve nenhum que você falou, nossa, que gatinho. Não, vários eu falava, nossa, que gatinho. Mas eu nunca conseguia. Sei lá, era muito estranho. Eu sempre me via nesse lugar de professora. E mesmo quando eu encontrava com essas pessoas em outros lugares. Mesmo quando eles não eram mais meus alunos. Porque aí se formava, saia da escola. Já tava na faculdade, às vezes eu encontrava numa festa. Mesmo assim, não tinha nada. E ainda assim eu ficava, não, não, gente. Acho que eu não consigo. E eu nunca consegui, por Deus. Eu nunca fiquei com nenhum aluno, nem ex-aluno na minha vida. Mas você já ficou com um menino quantos anos mais novo que você, por exemplo? Ah, acho que eu já fiquei com alguém, tipo, cinco anos mais novo. Eu nunca gostei muito de ficar com gente mais nova. Geralmente me relacionando com pessoas mais velhas que eu. Mas já tiveram situações. Eu tenho me relacionado, assim, com alguém, tipo, de 20, 21. E você com 25. E eu com 25, 26, né? E você agora com 26 ou com alguém de 30, já? Geralmente eu gosto de ficar com gente de 35 pra cima, 35. Você não tá me paquerando, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Ah, você? Eu gosto de meninos. Ai, Matheus, para! Mas se você quiser, aquela... O Jazz. E deixa eu te falar uma coisa. Já ficou com menina? Já fiquei. Antes do Big Brother. Antes, antes. Saiu até notícia minha quando eu entrei. Uma menina postada lá que tinha me beijado em uma festa. Assim, à noite. Ah, mas só beijar? Mas só beijar. Você nunca teve nada, assim. É, eu sempre fui assim, né? Muito disponível quando eu tô na balada, tô no rolê. Muito disponível. É, tipo, ai, vamos, vamos, vou curtindo. Mas em relação a sexo mesmo, não. Estamos abertas, né, Jazz? É, assim, não sei, né, gente? Eu não... Não sei. Agora solteira, por exemplo. Você chega uma grasa e uma safera. Então, então... E fala... Ô, Jazz, vamos ali. Você vai? Boa, tá a hora. Não penso duas vezes. Brincadeira, gente. Eu não sou assim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha, presta atenção. Eu tenho aqui dois minutos de polêmica. Quando eu virar isso aqui, isso aqui vale dois minutos. Você responde rapidão, tá? Nossa, eu não vou dar conta, não. Um, dá sim, um, dois e foi. Já teve apelido carinhoso na hora H? Já. Apelidos estranhos? Sim. Já dormiu junto com o desconhecido? Demais. Fica 24 horas grudado com quem sei que o conhece? Ou é mais, assim, cada um do seu cano? Ai, depende de quem seja. Já declarou sentimentos pra alguma pessoa? Já. De zero a dez, o quanto gosta de beijar? Acho que nove. De zero a dez, o quanto gosta de amorzinho? Nove, vou colocar nove. É, já dividiu escova de dente com alguém? Não. Já brigou com alguém porque é espaçoso na cama? Já. Já deu beijo a três? Já. Teria um relacionamento aberto? Teria. Já teve relacionamento aberto? Não, é, vamos dizer que sim, né? É como eu falei, eu não tive relacionamentos, mas nesse de ficar sério com alguém, eu já fiquei sério com alguém e com outras pessoas. Já deu PT? Demais, misericórdia. Tem ranço de alguém na sua edição? Ranço não. Rancinho? É, talvez um rancinho, mas ranço mesmo não. Já gostou de alguém do mesmo sexo? Não. Já beijou alguém do mesmo sexo? Já tomou o toco de alguém? Demais. Já repassou fofoca? Sempre, né? Já repassou fofoca e aumentou? Às vezes. Já foi em sex shop? Já. Gosta de explorar novas posições? Gosto. Gosta de explorar novos lugares? Gosto. Já fez amor em um lugar público? Já. Já fez amor na praia? Já. Já noivou? Não. Já fez exame de gravidez? Já. Eu ia falar, não, mas já. Ai, meu Deus, calma, acabou. Ô, Jess, calma aí, quero entender isso. Você achou que estava grávida? Não, tipo, assim que eu comecei a ter as minhas relações sexuais, mas eu, na época, é porque, tipo, é isso, né, eu não, eu tive um relacionamento que eu queria muito namorar, a pessoa não queria, depois de um tempo a pessoa, tá, vamos namorar, aí virou namoro, mas na minha cabeça nunca tinha sido namoro, porque quando eu queria a pessoa não quis, né, e aí essa pessoa eu fiquei, tipo, um período longo com ela, e aí rolou, né, da gente ficar, tipo, ai, será que rolou alguma coisa, será que deu errado, vamos testar, mas foi só essa vez, depois, aí eu já, eu perdi minha vididade tarde, né, eu perdi minha vididade já com 18 anos, então, quando eu comecei a entender essa vida sexual, já era bem mais velha, e aí eu, tipo, ah, vamos testar pra ver se deu alguma merda, se tá tudo bem, se agora eu vou ter que me desesperar, mas não, no final das contas foi tudo ok, e aí daí pra frente aprendi a me organizar direitinho pra nada disso acontecer. O que você mais gosta e o que você menos gosta da fama? O que eu mais gosto é o carinho das pessoas, é muito curioso, assim, eu não imaginava, eu sempre falava na casa sobre o medo das pessoas não gostarem de mim, né, e aqui fora, quando eu vejo, quanta gente gosta, é muito gostoso, então acho que é isso que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo, o, acho que o lado ruim da fama é os haters, né, às vezes você tá num momento, assim, que só falta uma coisinha pra te desestabilizar, e aí você, sem querer, lê uma coisa ruim, aí já acaba com o seu dia, né, mas assim, acho que juntando tudo, tem mais coisas boas do que ruins, então eu tô gostando muito. Participaria de outro reality show? Acho que participaria, mas depende muito de que tipo de reality seria, não sei se um reality como o BBB, assim, de estar no lugar com pessoas como foi, talvez não, mas de algum outro tipo de reality, provavelmente. Talvez um de relacionamento, né, quem sabe? Esferas com ex, talvez, né? Quem sabe, alguma coisinha de encontrar um par, né, vamos ver, vamos ver, galera. Já realizou algum sonho? Antes do BBB eu já realizei alguns sonhos, como por exemplo, conseguir terminar o mestrado, que era uma coisa que era sobre mim, sobre a minha família inteira, porque eu ia ser a primeira pessoa da minha família com o mestrado. De conseguir, talvez, ai, não sei, ter minha independência enquanto indivíduo, né, me conhecer, saber quem eu sou, acho que foi uma das coisas que eu almejei muito quando eu era adolescente, criança. E depois, e entrar no BBB também foi a realização de um sonho, né, porque eu tinha me escrito várias vezes, eu tinha ficado frustrada, porque eu tinha ido quase na edição do BBB21, né, então... Você quase entrou? Quase entrei, fiz até a última etapa e não fui chamada, então eu fiquei... A última etapa é naquela cadeira? Galera que comenta, né, mas eu não posso ficar nem comentando sobre isso, você sabe, né, cheia de problemas. Pelo amor de Deus, vamos mudar. A gente não quer que eu me dê algum doninho, não. Ô, Jess, quem que você vai levar para a vida do teu Big Brother? Ficou irmã ou irmão teu? Hoje, hoje, assim, eu acho que com certeza é porque a gente não teve muito tempo de se relacionar com os demais, porque todo mundo tem compromisso agora nesse pós, né, mas assim, as pessoas que estão mais próximas de mim hoje, sem dúvida, é a Lina, o Tiago, Natália, Maria, ai, não sei, gente, que eu tenho conversado mais, Nayara, mas é isso, de vez em quando eu converso com a Laís, de vez em quando eu converso com a Bárbara, com a Vini, com a Bruna, mas acho que essas cinco pessoas que eu falei, né, são as que eu mais tenho me relacionado mesmo, que eu tenho convivido, que eu tenho encontrado. Quais os planos do futuro? Ah, e agora eu quero, nesse primeiro momento, trabalhar bastante, me organizar financeiramente, que acho que é uma das coisas que a gente mais almeja, assim, ter uma tranquilidade financeira, mas depois eu quero muito poder realizar os sonhos das pessoas que estão mais próximas a mim, como a minha mãe e a minha irmã, e depois viajar. Eu gosto muito de viajar, eu sempre fui muito de viajar, mesmo antes do BBB, eu sempre tava com os meus amigos, e às vezes eu tinha 10 reais no bolso, e eles falavam assim, não, vamos, depois a gente resolve, e eu entrava no carro, eu entrava na van, e ia, né, então eu sempre gostei muito de viajar, e agora eu quero ter a oportunidade de poder viajar pra outros lugares, conhecer o país inteiro, depois, quem sabe, o mundo inteiro, então meu sonho é esse, assim, é o princípio. Tchau, 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 tchau Tchau.